O governo de Aruba está por bando de estrechar o laço com o país com a representação que está na Aruba através do consul. No último ano, o consul indicou que o governo está a ouvir, e pensei que decidimos começar a ir de uma forma diferente e convidamos todos os consul que estão a estabelecer na Aruba e na Corsol para uma recepção para intercambiar ideias com nós. Também nos convidamos ao jefe do departamento para atender com nós mais regulares, assim nos podemos estrechar o laço, atender o tema com cada consulado para atender para o cidadão do país com a Biba e assim percorrer para ter uma melhor integração da nossa comunidade também. Minha sabida é que a recepção é muito bom, o consul está muito satisfeito com a atenção que está na Aruba, que tem ouído para a imponência e a troca, e de maneira que nós sabíamos que o país está bem estabelecendo a mesa aqui na Aruba, está agora representando o consul, e é muito importante para ter uma boa relação de trabalho com cada consul aqui na Aruba. O consul está representando, agora que tem problema, agora que tem reto, está através do consul aqui na Aruba e na Corsol. Então, nós temos que fazer um consul aqui na Aruba e na Corsol. Então, nós temos que fazer um consul aqui na Aruba e na Corsol.